é isso é isso a gente é eu acho que agora eu tenho que focar mais a minha vida mas em mim a gente tá bem tem que tá bem com nós mesmos para depois colocar uma pessoa na nossa exato e eu tô muito e eu tô com muitos planos para 2024 muitos planos eu tenho muitas coisas para fazer muitas metas para realizar então eu não tô focado em ter alguém você não dorme não eu durmo tem gente que perguntas para mim vem cá quando é que tu dorme quando descansa porque minha vida é muito agitada eu vim lá nossa eu comecei a acompanhar por causa do podcast aqui eu sou muito agitada nossa 6 da manhã já tá ligadona sou muito ligada sou muito ligada você acorda cedo tem dias que sim tem dias que não depende tem dias que eu acordo seis e pouco tem dias que eu acordo sete oito mais tardar nove mais tardar o dia que eu tô muito cansada eu quero dormir um pouco mais mas não me acordo cedão mesmo mas eu não paro domo tarde também faço muitas coisas né então assim o pessoal acha que na você é mulher bonita tá lá chamando atenção nas redes sociais e tudo mais a vida é super fácil tem quem quiser não é bem assim né não é bem assim né